A polícia prendeu nessa madrugada em Milópolis, na Baixada, o pai de Santo Edmar dos Santos Araújo, que é suspeito de extorsão e formação de quadrilha. O homem, conhecido como o pai Bruno da Pombagira, anunciava em jornais de grande circulação que tinha o poder de trazer a pessoa amada em três horas. Ele foi denunciado por um rapaz que pagou dois mil reais, esperou as três horas e nada do amor aparecer, é claro. Edmar pediu mais dinheiro ainda, fez ameaças, inclusive de morte. Depois de fazer mais dois pagamentos, a vítima chamou a polícia que prendeu também o motoboy que recolhia o dinheiro do golpe. O pai de Santo já responde a dois processos pelos mesmos crimes. Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Prometi a pessoa amada não em três dias, não em três horas.